Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião e Investimentos e hoje é dia de falar da queridinha Itaúsa. Relatório, segundo trimestre, o resultado, segundo trimestre de 2022. Vamos olhar os destaques, mas aqui eu não faço só leitura. O relatório não pode ficar tranquilo, eu sei que vocês sabem que a Itaúsa já deu lucro, já teve aqui a aquisição, a assinatura do contrato, pra aquisição se serve. Você que acompanha um pouco o mercado já deve saber disso tudo, mas eu sempre faço o histórico e vamos analisar se a Itaúsa tá barata, será que tá na hora de comprar? Teve uma queda boa aí nos últimos dias, pagamento aí extra de JCP? Paga pouquinho, mas paga sempre. Itaúsa, a estratégia da Itaúsa não é comprar na baixa e vender não, é a estratégia de acumulação e acumulação sempre. Mas eu sempre digo que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda. Tive citado o caráter aqui apenas educacional. Se você ainda não é inscrito, tô quase chegando aos mil inscritos, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque também eu faço aquele relatório, faço aquele resumo maceteado pra você não precisar ficar esquentando tua cabeça nisso aí. Vamos dar uma olhada direto aqui na tabela, lucro líquido recorrente. Como já saiu já o segundo trimestre, então nós já temos seis meses fechados. O que importa aqui é isso, um aumento de 30% semestre a semestre. Se você pegar o trimestral, aumentou 5%, mas se você pegar tudo que se lucrou o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, tem um lucro bastante, saltou bastante, 30% é muita coisa, entre de um ano só pra outro. Realmente os investimentos, por mais que realmente seja a maior parte do Itaú Unibanco, esse investimento que tá fazendo na Copa Energia, a EGE, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a XP. Investiu um pouquinho lá na XP, agora tá lucrando, tá vendendo. A XP tem dado bastante alegrias aí para a Itaúsa, consequentemente para os investidores da Itaúsa. Evidentemente o quê? O endividamento vai diminuindo aqui, 10% que ele fala que excluiu os aportes feitos na EGE em julho de 2021, mas a EGE daqui a pouco vai estar, que é mais 2, 3 anos, tá dando bastante lucro para a Itaúsa. Mas vamos dar uma olhada no preço. Desvalorização em 12 meses, 7,71, não preocupo com isso. A Itaúsa é aquela, você compra nos vales, você tem que comprar não quando tá subindo só. Caiu, caiu 10%, caiu 15%, caiu 20%, compra. Isso que é interessante sempre nessas quedas, sempre melhor comprar a 8,89, a 8,93 do que a 10,90, sempre é melhor assim, mesmo sem também tá barato. Olhando aqui no Estados Invest, o histórico do PL, o preço sobre o lucro, tá em 6,08, 30, quase 32, 31,5 abaixo da média, ou seja, tá 31% abaixo da média. Olhando pra esse gráfico, dá pra ver, tá com preço bastante interessante. Só tá um pouquinho acima do que tá, segunda vez mais baixa do que em 2015, que tava 5,24. Muito bom esse preço sobre o lucro, considerando que é uma empresa do setor financeiro, que é majoritariamente o resultado efeito dado pelo Itaú, a gente pode levar tranquilamente o preço sobre o lucro com parâmetro de preço. A mesma coisa, PVP, 15% abaixo da média, também tá barato, tá um pouquinho acima só, já teve 1,04, já teve 1,20 em 2021, e agora tá 1,20, se é só não tá tão barato quanto em 2021, tá bastante tranquilo, olhando logo os dividendos, realmente ele paga cada trimestre 2 centavos, eu sei que é tão pouco, mas de vez em quando ele paga, dá uma porradinha a mais, digamos assim, em março pagou 10 centavos, tá aprovisionado pra pagar dia 30 de agosto, tô gravando antes, só dá pagar 11 centavos, olha, 11 centavos, aumentou o lucro, tá aumentando o lucro, mas o importante é que a Itaú, você compra, ela é uma empresa mais de crescimento do que dividendo, eu discordo de quem diz que a Itaú é a empresa de, não, é a empresa de crescimento, ela tá fazendo investimentos, nela mesmo, Itaú tá pagando pouco, a Itaú paga pouco também, a data de corte lá, pra quem tava com posição dia 24, 3, quem dormiu, não adianta então comprar agora, não vai receber, quem comprar agora não vai receber, esse são 1 centavos, se fora isso, tem os provisionados ali, normalmente, aqui é 4 centavos, também vai pagar bem mais um centavo aqui, de JCP, também com a base dia 18 do 8, provavelmente você vai ver, esse vídeo já passou, até melhor, que não parece que é recomendação, depois volta a pagar, normalmente, cada 3 meses, os míseros 2 centavos, mas eu não me preocupo com isso, me preocupo em comprar barato, comprando barato, você está comprando bem, e tá barato, como eu já vi lá, olhando, voltando lá no resultado, a Itaúsa continua sendo o principal, contra o Itaú setor financeiro, Itaúsa e XP, mas Itaúsa, XP não é quase nada, Itaú é uma pequena parte, Itaú 5.5 bilhões, 5.3 bilhões, o crescimento aqui de 5%, assim, depois, tem a Alpargatas, que teve uma diminuição, mas tudo, Dex, com a diminuição, aí já começou a aparecer aqui, 17 milhões, é pouquinho, CNTS, teve uma bombadinha aqui também, o que importa é, uma olhada, receita líquida, sempre cresce mais, olhando aqui, já trago tudo mastigado para você, receita líquida, sempre cresce, sempre mais, que os custos, isso é bastante importante, que faz com que os lucros, também, 2020, Cris Santara, o PDD, do resultado do Itaú, o resultado do Itaú foi menos, o resultado da Itaúsa, foi menor também, ah, mas por que eu devo investir na Itaúsa, se eu posso investir no Itaú Unibus? Porque a uma holding, ela está investindo também, em outra, investindo um pouquinho, se prender na EGE, a CCR, para quê? para depois acontecer a mesma coisa, que é acontecer com a XP, que é ter o lucro, aí o Tendulo vai fazer aquelas vendas, aí ele paga ali dividendos, JCPs complementares, essa que é a vantagem, então, receita cresce mais que os custos, os lucros crescem também, receita aqui, nem cresce tanto, mas os lucros crescem muito mais, a curva ascendente dos lucros, é sempre maior que receita, porque, realmente, porque os custos, não aumentam tanto assim, é bem, esse aqui é um vídeo, é, aliás, também tem uma coisa, bastante, que é o ROI, a rentabilidade, como empresa do setor financeiro, nós temos que olhar também, a rentabilidade, que ele coloca como 20.05, também, uma rentabilidade até maior, que é do próprio Banco Itaú, com relação ao ROI, olhando aqui, também, é crescente, né, 18, 17, 15, 17, 18, 12, 19, e agora, até o momento, 2022, cerca de 20%, olhando aqui, na tabelinha, tá, tem uma, existe uma crescente, aqui, tá, maior, do que nos últimos anos, o ROI, a rentabilidade, o ideal aqui, segundo o OXX14, que esse vai ser superior, a taxa básica de juros da economia, considerando que a Selic, tá, no momento da gravação desse vídeo, 13.75, um ROI, aqui, de 20%, um ROI, é bastante desejável, é bastante importante isso, ou seja, receita crescente, lucros crescentes, investimentos crescentes, a dívida até, que cresce, mas teve uma diminuição, até, de 10% nesse semestre, semestre, considerando que ela está barata, também, você, você, se você quiser, escrever isso no comentário, para ajudar no engajamento do vídeo, vou colocar outros vídeos aqui, também, na tela final, os outros vídeos que eu fiz, da Itaúsa, se assistir depois dessa também, obrigado por você ter ficado até aqui, eu espero ver você no próximo vídeo.